enfim, vamos ver vamos aguardar, agora eu não entendi, eu acho que o Daniel eu acho que o Daniel, ele tentou fazer aqui uma brincadeira, porque assim, a gente aqui não tem problema mas sem sentido nenhum, né? a gente não tem problema, eu, nenhum de nós aqui tem problema de eventualmente criticar uma postagem que a gente tenha visto no perfil da TNT Sports faz isso direto, inclusive é, e assim, aqui, cara postagem informativa e até de, pô, de torcida pelo Dani olha, o Pumas informou que o Daniel Alves sofreu uma lesão de ligamento colateral medial no joelho direito, não sabemos quanto tempo o craque ficará fora dos gramados, mas desejamos que a recuperação seja breve, força Dani força Daniel Alves e tem o print do site lá do Pumas botando exatamente isso, né? assim, não é, não foi a coisa que eu ouviu falar, tem o print agora tem a resposta, caiu o Daniel Alves, bota lá só pra gente ver o que o Daniel Alves botou lá em cima, sobe lá, Tulião vamos zicar outro, pelo amor de Deus aí botou dois emojis do Rizinho ali que aí dá aquela quebrada meu amigo Diogo me acertou no trailer e por precaução não viajei, aí aí o TNT, ó, que bom que não foi nada grave que avisa aí pro Pumas que os caras assustaram a gente ele quem nunca teve um mal dia que atira a primeira pedra, tá tudo bem, segue o fluxo ficou, assim, ficou tudo bem mas, pô, é o airport tá aí, né, cara a gente exata, a culpa não é da TNT não foi uma postagem errada da TNT é uma postagem de acordo com o que o clube postou, aí é a relação a Daniel Alves e o Pumas eleição de delegamento colateral medial de la rodilla derecha pô, aí no estúdio aí pode ser um negócio simples pode ter sido o Pumas confundindo, sei lá às vezes a lesão é de outro atleta eles botaram o Daniel Alves e mandaram o boletim errado às vezes houve uma falha de comunicação aí a gente não vai saber mas o problema que aconteceu aí é Daniel Alves e Pumas eles que se resolvam lá a TNT fez o post fez o que tinha que ter sido feito é se não foi nada grave bom aí pro Daniel Alves se foi grave a gente torce pra que ele se recupere mais brevemente possível essa lesão não, essa lesão que o pessoal diz que é ligamento colateral medial do joelho do joelho é como se fosse aquele ligamento que tá na lateral do joelho ali é do dentro é parte de dentro aqui é, exatamente parte de dentro mas na lateral já tive uma lesão nessa aqui é aqui ó mas na lateral exatamente aí tá panturrilha defendida não tem jeito é, é então o que acontece essa daí é aquela que o pessoal todo mundo quando acontece o pessoal diz não, é tranquilo de quatro a seis semanas e o camarada nunca volta antes de oito, dez assim eu é lógico que eu não sou o Daniel Alves né é, é mas eu tive uma dessa aqui no e o Daniel Alves lamenta profundamente isso é, exatamente ele lamento isso aqui eu tive uma dessa eu tive uma dessa em 2020 final de 2020 na virada de 20 pra 21 e cara era uma assim desculpa era uma foda pra recuperar porque você fazia doía eu não tenho a musculatura que tem o Daniel Alves obviamente mas assim eu fiquei um tempão eu fiz sei lá acho que 14 sessões de fisioterapia que pra mim era porra eu ia duas vezes a semana então assim foram sei lá porra bota aí 14 é o que você falou Vitor Sérgio 7 semanas praticamente ele pode fazer todo dia mas porra demorou cara incomodou e ficava doendo e limitava nos movimentos mas eu imagino que pro Daniel Alves vai ser algo mais tranquilo de recuperar lógico depende da extensão faz aquele teste da caixinha que os caras falam né pega o joelho aqui e dá uma mexida pra ver como é que tá a força do ligamento se tá muito frouxo se não tá mas o famoso Google diz que a lesão pode se recuperar de 8 a 12 semanas no pior grau que é o terceiro grau isso foi um grau mais leve de 2 a 4 semanas eu fui uma pica eu já saí achando que eu ia ter que operar o caralho desesperei eu tenho maior medo da minha vida jogando bola machucar o joelho aqui não diz se precisa de cirurgia não não é depende vai depender se houve uma cara mas é isso o Dani pelo que falou ele vai estar à disposição brevemente mas assim só porque também uma coisa não tem nada a ver com quem eu gostaria de que fosse convocado ou não tá o cara tem que tá bem o cara tem que tá bem e se ele todo mundo tem que estar sendo convocado quem decide é o Tite o teste da gaveta é teste da gaveta falei caixinha vai sair gaveta enfim que é pra ver ligamento cruzado essa parada aí o cara faz pra ver se tá firme ali e eu fiz essa porra também provavelmente ele fez tá